Olá galerinha mais top aí da galáxia como meu amigo fala galerinha hoje resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês para vocês ter a conclusão né do que eu fiz com o material que eu não pude aproveitar lá daquele apiário lá que eu que eu perdi pelas formigas pessoal aproveitando no embalo o erro lá das formigas lá foi todo meu todo meu porque eu não esperava de ter tanta formiga que atacou aquele apiário né e o dono tava viajando né e ele me deu a notícia mas eu já tava viajando e eu fiquei com tanta raiva né que a gente fica né eu retirei todo o apiário e acabei ele tá lá ficou até triste que ele quer as abelha lá então o que que eu vou fazer pessoal eu vou preparar os cavalete né muitos aí né do canal aí me deu as ideias e realmente eu tenho esse tipo de cavalete que é 100% formiga não ataca só que primeiro pessoal eu lá ele quer limpar toda a área lá que é uma área que era calipe e ele quer formar pasto lá já é pasto o boi anda lá para teu lado portanto eu fiz até a cerca só que quer limpar aquela área lá que lá é tão bambê né bambê que eu falo é muita arvinha crescendo e se deixar avançar o meio ambiente não autoriza limpar mais né isso é muito bom né que se não fosse meio ambiente eu acho que nós nem tinha abelha mais nem produzir a mel né que não precisa das aves precisa do cipó não precisa de tudo mas lá e vai limpar só a área permitida e eu vou tá pondo as abelhas novamente lá e quero mostrar os vídeos para vocês só que agora no meu período aqui não é bom para poder produzir enxame eu gosto muito de produzir enxame no meio de janeiro porque janeiro já acabou a chuvada a o período de chuva então as árvores tá soltando flor é da erva canudo do canudo de pito então ajuda muito os enxame fica mais forte aqui na minha região eucalipto né então eu quero tá montando o apiar lá novamente e aqui o vídeo de hoje pessoal é quero tá gostando para vocês aí o derretimento da cera lá dos favos que eu não vou poder reutilizar eu separei todos os favos né agora com esse vapor meu aqui ó não vou tá perdendo cera de espécie alguma pessoal pensa numa coisa boa foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida no meio da apicultura foi esse processo aqui do derretimento de cera não arrisca queimar mão não arrisca ter aqueles problemas tem vídeo no canal aí que deu explosão é muita coisa e eu vou tá mostrando tudo isso aí para vocês aí no vídeo beleza pessoal acabei de acender o fogo aí pessoal eu ponho de água é que que dá com sobra até nessa lista aí do tambor é o suficiente a primeira vez eu enchi demais e custou frever a água para dar o vapor então até naquela lista ali ó se vocês for fazer tem aí no canal ensinando fazer chegar aqui com p chegar o fogo aqui mais que é bom fogo tá bem bem bruto tá dando uma fumaça sozinha e aí pessoal até naquela lista ali é top vocês podem fazer derrete qualquer quantidade de cera e sobra água no tambor não pode acabar e aí tá aí tem vídeo no canal aí eu ensinando esse tipo aí aqui e aqui pessoal é os favos daquelas caixa que eu perdi e aqui eu fiz a seleção né e e vou tá derretendo esses favos essa cera aqui ó ó essa aqui tá top só que ela tá condenada que já tem traça eu selecionei lá foi traça em seguida e acho que eu vi que tá top para aproveitar eu amazenei no tambor é muito bom eu quero fazer um vídeo aí como é que eu faço aí para armazenar para vocês aí novamente eu tenho vídeo no canal e quero mostrar para vocês aí também fazer novos vídeos como armazenar esses favos pode ficar até anos você utilizar e olha aqui pessoal que dó dentro dos ovelos ao tanto de pólen é de dar dó né e aqui pessoal tem os de cria aqui ó tá mostrando aqui os de cria tem cria pode tá derretendo tudo isso aí pessoal não tem problema que aqui só vai sair a cera pura mesmo e o bom pessoal desse desse modelo de tambor que você não precisa ficar tirando esses favos você pode cortar colocando do jeito que tá aí dentro do tambor aqui pessoal eu limpei o tambor e ajeitar a câmera aqui aí ó eu ajeitei o tambor a pineira tem eu tenho ainda eu rapei tem essa pineira aí e ficou ideal pessoal tem umas abelinhas cachorra rodeando aqui tem até ali na minha rua tem uma caixa dessa abelha cachorra elas não dá sossego e eu vou tá enchendo aqui para vocês verem e aqui pessoal eu tenho uma cera essa aqui mesmo é uma que eu derreti olha o jeito que ela ficou isso foi no no cabador aí não ficou muito esquisita eu vou tá derretendo ela novamente e essa cera aí de alpérculo aí que que eu vou fazer eu vou adicionar essas aqui no fundo que é uma cera mais apurada é um suave branquinho e tem essa cera aqui que eu vou pedaço de cera que ficou solta ali né que não ficou legal vou tá derretendo novamente fazendo uma peça só tudo isso aí e vou tá mostrando tudo isso aí para você nesse vídeo beleza então vamos lá encher o tambor aí como é que vai ficar aí depois eu mostro para vocês pessoal eu primeiro eu pus essa cera de alpérculo aí eu vou espalhar ela aqui com a mão aqui para forrar todo a lateral do tambor aí pois aqueles pedaços de cera que vocês viram e agora pessoal vou tá adicionando os quadros vou pôr isso tudo assim pode pôr isso tudo em pé e pode pôr isso tudo em pé assim ó encarreirado pode encher isso todo aqui pessoal desses quadros dessa forma eu tô sem a câmara aqui e tô com a câmera na mão para mostrar para vocês ó falo assim e vou tá pondo todos eles assim ó pode pôr pareado pessoal pode pôr assim dessa forma aí pareado eu vou tá pondo aqui depois eu mostro para vocês depois de todo prontinho aqui que eu tô sozinho aqui em casa minha esposa trabalha tem muito fã no canal aí tá perguntando cadê essa esposa mas eu fico mais sozinho que ela também trabalha pessoal e aí fica difícil aí eu tenho que tá fazendo mais os vídeos mas é só assim mesmo mas nós vamos em breve aí gravar o vídeo aí para vocês não preocupa não pessoal acabei de pôr os quadros aí olha como ficou tá vendo enchi todo o tambor pegou bastante quadro aí pessoal sobrou alguns e eu quero derreter isso tudo de uma vez só quero encher isso tudo que aproveitar tudo aí que que eu fiz para caber eu cortei de alguns aqui ó tirei do do quadro é muito molante tirar esse troço costuma aí ó cortar arame tá vendo mas é um para evitar depois eu destampar isso aqui para tornar por mais quadro mas não tem problema não pessoal só que eu quero fazer um bloco só né cada vez que você derreter um tambor desse você vai tá fazendo um balde e eu gosto sim prepara um balde adequado né para poder fazer um tijolo só aí eu vou tá pôr nesse favo agora por cima dos quadros aqui ó e vai ficar show de bola é pessoal rapaz olha aqui como é que ficou olha aí encheu até em cima vamos ver o que é que vai dar esse negócio aí pessoal é a primeira vez que eu vou derreter desse jeito aquela vez que eu fiz no vídeo foi para mostrar para vocês se funcionava ou não e funcionou show de bola agora já é a primeira vez que eu tô fazendo dessa forma com os quadro e com esses favo que eu fiz aqui no corpo tirei aqui dos quadrinhos cortei aqui ó mas o bolso e derreter se ele até desse jeito mas como é muita coisa eu quero derreter tudo de uma vez só eu tirei dos quadros para completar aqui e vou tá fechando agora que já 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 vai começar o que eu tenho que fechar pessoal enquanto eu não fechar fechar aqui o vapor lá né ó que tá aceso lá não vai vir para cá entendeu aí tem que tampar aqui para dar pressão porque o água vai frevendo aqui o vapor sobe passa pela mangueira aí eu já tava começando a esquentar e a o vapor vem e entra debaixo da cera e na medida que a caloria vai se derretendo a cera a cera vai sai descendo a cera própria e sai pelo cano entendeu que a intenção do vapor pessoal é subir você não vai fazer uma panela de arroz cozinhar um arroz aí quando você destampa panela de arroz não tá cheio de água na tampa é isso que é o o é um óleo para explicar aí para vocês para vocês atender entender como funciona o que o vapor da caloria é subir para cima aí por isso que é muito bacana o que é o a o vapor entrar de baixo para cima que na hora que varar em cima se entrar por cima também funciona só que é mais demorado isso que o meu amigo me passou entendeu que me passou essa dica aí eu acho então eu fiz o começo dessa forma aqui que foi show de bola é muito rápido pessoal assim que a água já freve já começa a derreter aqui só que para começar a derreter aqui eu já tenho que tá lacrando o tambor para poder dar o vapor senão não dá senão o vapor sai penetra aqui e não derrete nada então por isso tem que tá com com essa tampa só piada né que tem essa borracha tá vendo essa borracha aqui faz a toda a pressão aí do tambor eu vou ter que até apertar porque olha aí para poder lacrar aí com esse lacro aqui ó é um arco né aqui que que prende tudo ali ó show de bola e eu vou tá mostrando todo esse trabalho aí para vocês beleza é pessoal acabei de lacrar tá lacradinho vai bonitinho agora pessoal tá já já a cera vai começar a para sair aí ó eu já preparei esse balde né já preparei um balde um pequenininho só deixa ele quieto aqui tem um fã do canal pessoal não lembro o nome lembrei agora do dele falar que é bom pôr uma peneirinha aqui para poder igual eu pus esses favo aí com cria poderá tá saindo alguma cria né derretendo que vai para esmulecer pode estar passando no buraco da peneira que tem ali dentro que a peneira que faz a purificação todinha pessoal toda impureza vai parar lá para evitar entupir esse cano entendeu aí eu vou ver se eu produci uma peneirinha para pôr aí também a pedido do fã do canal aí não lembro o nome que é muitos nomes mas é isso aí pessoal eu conto com o apoio de vocês aí ajuda de vocês por isso que é muito bom fazer os vídeos assim né vai compartilhando aí os conhecimentos um com o outro e vão e que vão né aprendendo aí eu adicionei a cera aí pessoal as abelinha aí ó as abelinha cachorra dizem que essa abelinha aí ela é muito complicado o mel dela né tem uma colomeia ali no meio está bebendo o restinho da água aí que ficou a cera que eu lavei essa cera pessoal é a que eu lavei que eu fiz o xarope lá do apiário que eu mostrei para vocês entendeu aí eu não utilizei o açúcar porque a água ficou muito doce assim então e as abelinha que doido nela aqui então para que usar açúcar só para reforçar o enxame mesmo para produzir próprios aí eu usei invita economiza também né que a cera de opércula fica muito mel nela e se lava se você perceber que a água ficar muito doce cada não precisa tá acrescentando o açúcar basta só tá pondo o as vitaminas né os outros ingredientes então tá aí pessoal daqui a pouquinho já tá saindo a cera aí no baldinho o fogo tá montado achei uma tora bruta aqui chatei ela aqui e não coube aí não tem um machado para poder rachar ela certo era rachar né mas eu pus ela inteira aí mesmo e aí assim começa a sair pessoal volta mostrar para vocês aí tem muita fumaça aí galerinha rapaz eu fui almoçar ali pessoal e larguei o trem no ponto certo quando eu voltei o troço é muito rápido só foi o prazo de aqui para almoçar e aqui ó eu pus essa peneirinha aí que um fã do canal me falou né E aí como é que tá saindo e não pode cuidar não olha o bote já tá quase para o meio o prazo que eu fui comer ali almoçar que eu voltei aí minha cera branquinha pelo visto aí pessoal que coisa linda porque que deu isso aqui aqui pessoal é porque faltou fogo aí ela diminui na hora que começa a escorrer assim ó aí é hora do você tá chegando fogo mesmo lá igual tá lá lá para poder manter a a quantidade aqui saindo e aí eu eu ia almoçar aí deu isso aí ó e foi até bom aí é só muita sujeirinha né naqueles favos lá de cria né e deu uma sujeirinha aí eu pus uma peneirinha mais fina e a água lá embaixo ó parece que tá limpinha ó lá parece tá clarinha vai dar uma cera amarelinha pessoal aí que coisa linda e o troço ó como é que faz zoeira aqui dentro ó quem faz um troço aí bonito hein é a mesma coisa de lambicar cachaça quem quem já viu lambique de pinga é imitando isso aí ó ó tem hora que sai um pouquinho a mais show de bola ó ó ó e o fogo tá aí ó a catórona já foi enfiar lá para dentro que torão pessoal lá e xuxei mais uns pau aqui ó fogo tá bruto então tá aí pessoal ó serinha tá saindo filé e aí galerinha galerinha eu vou tá abrindo aqui agora a tampa para mim ver que que aconteceu que já cheguei bem calor tá saindo ainda ó uma cera branca filézinha aí pessoal olha como é que sorinhou agora eu vou tá tirando os quadros e tenta até fritando aí dentro ajeitar a câmera aqui que agora eu vou tá tirando os quadros para poder e aí pessoal é isso que eu quis mostrar para vocês como que o quadro fica todo limpinho até a canaleta aqui de adicionar a cera violada olha lá a canaleta limpa tudo aqui tá um pouquinho para limpar aí mas sai tudo muito show né tô usando um pano aqui até que já esfriou esfria muito rápido ó é mas esquenta mesmo olha limpinho os quadros pessoal não sobra nada aí limpinho 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 olha solta tudo ó só dá uma batidinha assim ó derraca tudo olha para vocês verem e o bom que os quadros fica cheiroso molhado né de de cera deve já pensei uma uma ideia aqui da hora pessoal esses quadros vai ficar top aí para poder pôr em caixa isca gostei hein vai vai ficar muito cheiroso ó da melgueira tinha até quadrinho da melgueira e ainda por cima tá saindo cera ainda destampada aqui tá escorrendo legal pessoal gostei eu tenho que arrumar uma luva de pano para poder fazer esse serviço e aí ó favo ó só bater ó sai e aí pessoal olha o amarelinho aí ó soltando a cera aí esse amarelinho aí é cera aí tá se soltando eu acredito eu que se a gente emendar um tambor desse um no outro caldão para encher todo de quadro funciona também mas é bobeira né atende muito bem só um tambor desse aqui mesmo que eu estou fazendo isso posso estar tornando por mais quadros se tivesse mas é eu queria por tudo de uma vez olha só tirar aí para os outros que eles somem tudo lá para baixo dá pouca fica pouco agora eu vou estar estou terminando de tirar bastante quadro eu vou estar lacrando de novo e chegar mais um fogo para derreter o resto que tiver agora parece que tem ainda cera ainda para dar um cabinho aqui menor e aí Vou mostrar aqui para vocês pessoal Olha aqui Olha aí como é que ficou Agora eu estou pensando em pôr mais um pouquinho de fogo E pôr mais um trocado de balde aqui Olha os quadros como ficou tudo limpo Olha E vou estar trocando agora Vou pôr mais um balde E depois eu mostrei tudo aí para vocês É pessoal só de eu tampar Saiu um punhado bom de cera Só de eu tampar aqui Vai sair mais cera aí Só que esse balde pessoal Eu não posso encher até em cima Porque tem uma divisa ali Que a última vez que eu derreti Derreti né Menino deu uma travada Deu um custo para me tirar isso daí Por isso que agora eu vou derreter em outro balde aí para nós Beleza É pessoal Troquei o balde Pus um mais pequeno Vou ter que virar mais aqui Depois pessoal Essa serinha aqui na peneira A gente guarda Para derreter novamente Olha aí Já fechei lá Olha aí o tambor Que cera Acredito eu que vai dar uma cera top Não pude encher até em cima pessoal Tem uma cinturinha em volta do balde Última vez que eu fiz Nossa Gostei de tirar Travou Olha que clarinho Está bem coadinha E aí os quadros aí Como é que ficou Até bom essa fumaça aí Está vindo E está perfumando aí os quadros Os quadros fica curado pessoal Que escozinha né Eu já tive a ideia de armar caixa isca com eles Vai ser show E olha azueira Faz até azueira Muito top Show de bola esse aí E olha Olha o nosso fornalho O fogo está aí Olha aí pessoal Eu mantinho o fogo E eu aproveitei pessoal Mantinho no fogo aí né Estava bem quente Eu consegui tirar essa tampa Eu peguei uma treadeira Que fala Uma peça de ferro Com martelo E foi batendo aqui ó E foi Soltando Que isso aqui Quando vem de fábrica Passa um Tipo um silicone aqui pessoal Mas nada fez eu abrir isso aí E aí como ele quente Eu consegui tirar Fácil fácil Eu estava completando a água ali pessoal Desenroscando a peça Agora eu já posso desenroscar aqui Ficou show de bola Agora ficou pronto o serviço E pessoal O que eu quero mostrar para vocês É isso aí ó O fogo está a vapor Todo bruto aí Né A fornalha E aqui pessoal Está terminando Olha aí Aí passa a sair só a água É legal né Isso aí agora que está caindo aí É uma água quente Do vapor A cera acabou E o baldinho aí Está até Quase meio E olha ali Pessoal Já esfriou Por cima Mas ali só está um milímetro Se eu pôr o dedo ali Afunda E E ficou pronta a cera aí pessoal Olha aí que bacana Agora tem que saber O tanto que deu né Como ficou o tamanho aí No balde Aí agora tem que aguardar Aí um dia por outro Para esfriar 100% Para poder estar tirando Esse bloco aí E está prontinho aí pessoal Cera totalmente derretida Show de bola Isso aqui pessoal Olha Quer ver ó É água Olha lá Água lá Não marcou Vou fazer uma pelotinha maior Olha aí Muito pouca cera aí Está vendo Muito pouquinha Quando está saindo cera Fica esgorrando mesmo Os guichos maiores Entendeu Aí já está Finalizando Aí Eu torno Derreter ela Na próxima Derretimento da cera Entendeu Show de bola Então está aí pessoal Assim que terminar Esse restinho aqui ó Já fica eliminado Toda a cera lá Derretida Aí galerinha Galerinha Para encerrar o vídeo aqui Quero mostrar para vocês aí Como ficou a cera aí Depois de todo o processo aí Do derretimento Beleza Aí pessoal Que coisa linda Aqui eu pus a peneirinha E deixei Que estava Acabando né Aí ó Quando está acabando Então isso aqui Só sai água Aí não para nada Aqui de cera Sai tudo Toda a cera Que ficou ali Derreteu E saiu tudo aí Aí ó Aí você vê Chegou a agarrar Na peneira Mas o que que eu faço Essa cera aqui pessoal Eu volto a derreter Novamente Depois que eu for Derreter outra Ó Como é que agarrou Ó Olha Olha aí Que buraco Ó Vamos ver Como é que ficou aqui A marca da tela Ficou aí ó Parece que Está uma Uma borra de cera Bacana Aqui o que agarrou na peneira Olha aí Pedaço bacana Ó E aqui também No balde Olha aí Que coisa linda Só apertar aqui agora Para nós Derrancar E vamos ver Como ficou Essa cera Aí pessoal Vou usar Um faquinho aqui ó Para cortar A cera aqui do lado Aí ó Agora vamos ver Tem água Ó Olha aí Pessoal Que tijolão Filé Olha aí Que coisa linda Olha aí Rapaz Que maravilha E aí o balde ó Agora eu vou estar limpando ela Que coisa linda Pessoal Ficou show de bola Agora eu vou estar Vou estar limpando ela Aí Tem o outro aqui Vou entornar lá Para mim ver Como ficou aqui E aí galera E aí galera E como ficou A do baldinho Ó O restinho Que ficou da cera Olha aí Show de bola E aí Olha essa aqui Que coisa linda Olha a grossura Dá uns 5kg Aqui é mais pessoal Por isso que Tem que aproveitar mesmo Aproveitar a cera Então tá aí Então tá aí pessoal Tudo aí Passo a passo Aí Para vocês aí Como ficou E a cera Beleza Olha aí Tamanho do tijolo Tamanho do tijolo Aí galerinha Acabei de limpar A barra Pessoal Olha como que Ficou linda Olha aí Limpei aqui Rapei Ficou limpinha Olha Limpinha Até essa aqui Eu fui limpar ela Não vou Precisar derreter De novo Também não Olha aí Cortei as As laterais Olha aí Ficou limpinha Essa dá para Para poder fazer Agora a cera Aviolada E é o que pessoal Tirei a borra Deu Essa lata aqui Olha como é que ficou Tudo esfarinhado Pessoal E toda a cera Saiu disso Isso aqui é um ótimo Continuo falando Adubo orgânico Muito top Para pôr nas plantas Aí pessoal E olha aí Dentro como ficou Limpinho Eu não precisei tirar a peneira Eu só rapei aqui por cima Mais fácil Essa peneira Pelo visto Ela não vai sair tão fácil Mas eu nem tentei tirar Mas eu tenho uma forma Ali pessoal De um ganchinho Que eu enfio Por dentro Do buraquinho Do arame E puxo Para cima Um ganchinho De vergalhão Aí vem facinho Mas eu estava olhando ali Está tudo limpinho E essa peneirinha Não perdiça nada Muito top Aí pessoal E sobrou uns pedacinhos Que ficou Entre o arame Aí essas aqui Eu vou estar derretendo Na próxima vez Que eu derreter Eu derreto junto Porque é bonito Levar Dessa forma aí E eu quero fazer O vídeo pessoal Eu levando essa cera Para trocar Na cera violada Lá na Nossa comparativa Zinha aí Na cidadezinha Tem próximo Aí na minha cidade Aí eu quero fazer O vídeo Quando eu levar Lá para trocar E mostrarei Para vocês Tudo aí A cera violada Que nós Fabrica com ela Lá Então pessoal Fiquei com mais Esse vídeo Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Do derretimento Dos quadros E olha aí Pessoal Como que ficou Os quadros Ficou limpinho Pessoal Todos eles Aqui Atrás de mim Tudo limpinho E ficou cheiroso Pessoal Vai ser show Para poder Pôr ele Em caixa isca Para poder Pegar em chame Várias maneiras Tem muito Cheiro Então pessoal Tá aí Mais um vídeo Para vocês Espero que vocês Tenham gostado E não deixem De se inscrever No canal Quem não é inscrito E dá um like Para nós Ajudar no canal E Até o próximo Vídeo Para vocês Beleza Tamo junto E aí E aí Obrigado.